Salve rapaziada, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera E mano, no vídeo de hoje, galera, eu vou tá trazendo aqui mais um vídeo aqui, mano Doando conta, tá bom? É um vídeo que eu não queria tá trazendo pro canal, né? Porque, mano, eu vou tá desistindo aqui do Free Fire, vou dar um tempo E, mano, eu não quero mais essa conta, entendeu? Eu já tô... se eu for jogar, vou jogar na minha secundária Que tá com os primeiros passes, entendeu? E eu vou tá doando essa conta pra vocês, cara Que é inscrito aqui do canal, tá bom? E, mano, se você chegou aqui, galera, quer tá ganhando essa conta, rapaziada Mano, deixa o like, tá bom? Se inscreve no canal e ativa as notificações, tá bom, rapaziada? Essa conta aqui, mano, é super gemada, entendeu? Eu só vou tá abandonando ela, mano Porque, tipo assim, é dezembro, o dia que eu tô postando o vídeo Então, tô fazendo prova, tô muito sem tempo, cara Acho que tá umas duas, três semanas que eu não entro na minha conta, entendeu? Como vocês podem ver, até o passe é eu que reiniciou Eu não comprei nada, mano, ainda de passe, essas coisas, entendeu? E só pra lembrar, essa conta aqui Se eu não me engano, ela tem nove passes de elite Nove passes E, rapaziada, é o seguinte Vou tá mostrando aqui só o básico da conta pra vocês, tá? Mano, pra você tá ganhando ela, rapaziada Só comenta aí por que você quer tá ganhando, tá bom? Eu vou tá dando essa conta, mano, eu acho que, tipo assim Como eu não vou tá jogando, eu acho que tem gente que não tem condições E merece uma conta dessa, rapaziada Tem muita gente dedicada ao jogo Que se esforça, mano, tá? E merece uma conta dessa, rapaziada Eu vou tá mostrando aqui o básico da conta pra vocês, ó Espero que vocês gostem Assistam até o final, rapaziada Ó, esse pacote aqui, mano, foi eu, se eu não me engano, foi o primeiro ouro royale, rapaziada Eu já tinha esse pacote que fazia tempo, galera Essa conta aqui é muito antiga, mano Essa conta aqui é a minha primeira conta, rapaziada, certo? Tô mostrando aqui pra vocês aqui Minhas contas, o pacote samurai, mano Tenho esse pacote aqui, rapaziada, ó Tenho esse, rapaziada, olha esse passe aqui, mano Esse passe aqui é um dos passes mais foda Tenho uma marionete Mano, tenho vários pacotes, beleza? Tenho esse passe aqui, esse passe que todo mundo tem Tenho o pacote smoke Mano, não vou mostrar tudo porque não vai dar Tenho várias incubadoras, rapaziada Várias mesmo, ó Vou só mostrar aqui o básico pra vocês Tenho o Joker Tenho esse passe aqui, ó Que é os dois que não mostram Tenho esse, tenho esse Tenho o pacote do Gatuno Que é um pacote que todo mundo sonha em ter Tenho esse passe, beleza? E, mano, se você tá vendo esse vídeo, cara Mocanota monetizada Você puder doar um superchat aí, mano Nem que seja de um real, mano Que esse vídeo vai ser estreado no YouTube, tá? Pra você doar um superchat Se você puder doar um superchat Nem que seja de um real, cara Eu vou tá te enviando um presente, beleza? Então, mano Tô mostrando aqui só o básico da conta pra vocês Vocês podem ver aqui, mano Muita skin, rapaziada Muita skin mesmo Você que quer uma conta gemada aí, mano Pra você, ó Tem umas camisas de mestre Que eu peguei mestre Acho que umas três Ou foi duas vezes Não sei Mano, tô muito parado do Free Fire, rapaziada Sério Eu acho que vocês merecem uma conta dessa Vocês que é esforçado, tá bom? Mano Para de me chamar E só pra avisar, rapaziada Ó, comenta aí uma rede social sua, tá bom? Que eu vou poder tá enviando essa conta pra você Aí Beleza? Tá entrando em contato Te enviando ela Só o básico aí, mano É Aqui eu tô com quase Tô com trinta E oito fragmentos do cubo Só que eu tô sem troca de nick, rapaziada Isso aqui Esse evento aqui Foi um dos primeiros eventos do Free Fire Tag, tag, militar, entendeu? É E rapaziada Eu tenho dois top criminal Se eu não me engano Eu vou colocar A roupa feminina aqui Pra mostrar pra vocês aqui É Mano, personagem, galera Eu tenho o básico, tá bom? Eu só não tenho esses novos personagens aqui, tá bom? Mas tipo assim Eu vou tá fazendo um sorteio, galera Tá bom? Vou abrir uma live E sortear uns personagens Comenta aí o que é que vocês acham, tá bom? Vou tá colocando aqui Quem E Ó, tudo leva o máximo Esses aqui, ó Que eu tô equipando Mano Internet bugou, doido Para aí que já volto, tropa Então, rapaziada Já voltei aqui, mano Ó, como vocês podem ver, galera Eu tenho também muita roupa feminina, ó Tá colocando aqui É o básico dos pacotes Olha o básico, mano Aqui é o básico É colocar aqui o básico dos pacotes Pra vocês verem, ó Mano Só skin foda, rapaziada Olha isso Ah, isso aqui Quem não lembra dessa skin, mano? Tem um pacote da Roqueira Da Raver, né? Claro Que foi um dos primeiros pacotes A chegar no Free Fire Eu comprei, se eu não me engano Na loja misteriosa É, mano É uma roupa muito foda É, tem uma anjinha Tem uma panda Tem essa roupinha aqui, ó E os top criminal Que eu já mostrei pra vocês E, mano Como todo mundo sabe Também tem a calça angelical Vou mostrar aqui tudo Certinho pra vocês, galera Ó A roupa feminina E, mano, você pode achar Que é uma idiotice Cara Mas eu não tô vendo mais Gosto do Free Fire Tá bom E, tropa Deixa o like aí, tá bom Olha essa calça Mano, se eu jogava com esse calçãozinho aqui Que eu fazia Tem a calça angelical feminina Se eu não me engano Todo mundo tem essa calça, né? Esse calçãozinho aqui Que foi um dos primeiros Olha esse sapatinho aí Que veio com esse calção Ele tá aqui Fazer essa combinação aqui, mano E, rapaziada Deixa o likezão aí, mano Tem esse pacote aqui também, ó Que é a gatuna Tem um gatuna e a gatuna, rapaziada Eu, ó Vou tá mostrando aqui Mais ou menos o que pra vocês agora Minha coleção, mano É, minha coleção aqui é muito foda Mas minha internet tá muito ruim, tropa Olha isso Não carrega Espera, eu já volto Pronto Já carregou aqui Tropa Vou tá mostrando aqui pra vocês aqui, ó É avatar, mano Eu tenho muito avatar, velho Olha isso aqui, mano Mas, tipo assim Olha isso, rapaziada O tanto de avatar que eu tenho Tipo assim Porque quando você compra um face de elite Vem dois, três avatar, certo? Mano, tem um Na terceira temporada aqui, ó Como vocês podem ver Eu jogo desde Nossa, se não me engano Eu jogo desde a primeira Segunda e terceira temporada Eu joguei essa temporada e tudo Como me lembra Peguei diamante na quinta Esse aqui é a quinta, ó Nossa, que perrado Ai, que perrado Peraí, vamos aqui avatar mesmo Salve, galera Já voltei aqui, mano O vídeo deu uma travadinha Sem querer, então Voltei aqui de novo Dei um corte E, mano, mochilas, rapaziada Tem várias mochilas aqui, ó Como vocês podem ver Mano, várias mochilas Foda, rapaziada Olha essa aqui Eu só uso mais essa Vou até equipar ela É na equipa Porque a internet Tá muito ruim Já foi Então, galera, ó O botão de mochila Que eu tenho aqui, rapaziada Pra vocês aí, ó É, várias mochilas Foda Essa mochila que eu usava muito Essa aqui foi uma das primeiras Se eu não me engano, mano Caixa de loot Eu tenho um pouco caixa de loot Acho que eu tenho aqui Oito mais Tenho dezesseis caixas de loot É, paraquedas Eu uso esse aqui mesmo, mano Os paraquedas em verde Acho que ele Eu achei ele muito bonito Muito melhor E uma das primeiras pranches, cara A prancha do ceifador, mano Se eu não me engano Essa aqui foi a primeira A primeira prancha Que dá pra presentear É, presentear Você comprar Foi uma das primeiras pranches A chegar no jogo Fora as pranchas Do passe de elite, certo? Mano, o arma Eu tenho, mano Agora eu tenho muito skin de arma, velho Se eu não me engano A arma que eu não tenho skin É a grosa Não, eu tenho skin da grosa também Tenho toda skin de arma aqui, mano Vou mostrar pra vocês aqui, ó Skin de granada Tenho skin de gelo Tenho esse aqui Esse gelo aqui é muito antigo O gelo do mundial Skin de granada Tenho vários também Tá equipando essa Tenho essa skin Skin da P90 Skin da Rambam Skin da Space 12 Da XM8 Tenho permanente também, ó Famas, galera Essa famas aqui é muito foda Essa aqui é Só o básico Skin de lança granada Skin da Kar98, mano Skin da Rambam SKS E o facão do mestre, mano É, mano Acho que quem é raiz Tem esse facão aqui Comenta aí, cara Se você tem esse facão, certo? MP40 Grosa Eu tenho tudo Scar M14 Omp AK, mano Tem essas skins da AK aqui Que é muito foda Credo Essas skins que é muito brabo, mano E eu tenho essas duas skins da moto E, cara Se eu não me engano Eu tenho 15 ou é 14 emotes Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Esses são os emotes que eu tenho, tá? Deixa eu ver aqui Só esses aqui mesmo Eu passou até aqui, mano Se eu não me engano Acho que eu tenho 10 a 12 emotes, tá bom? E esses aí são... Esse aqui é minha conta, rapaziada Ó, se você quiser estar ganhando ela, mano Deixa o like Se inscreve aqui no canal, mano Deixa o like Se inscreve no canal E tamo junto É nóis Até o próximo vídeo, tropa